Afinal de contas, professor, que prova eu devo fazer nessa audiência? Que tipo de prova eu devo levar? É testemunha? É perícia? Eu já tenho que apresentar documentos? Isso é muito importante que você saiba, tá? E pra você tomar essa decisão, pra você saber ao certo que prova que o juiz vai procurar na hora de sentenciar, você precisa se fazer uma pergunta. Qual é o motivo que faz com que o seu cliente seja merecedor da guarda? Cada fato que você alegar deve ser provado. Vamos exemplificar? Se você fala, juiz, meu cliente é um bom pai e uma boa mãe. Isso é um fato, não é? Então você precisa levar testemunhas que falem do passado, que falem que o seu cliente sempre foi um bom pai, sempre foi uma boa mãe. Esse é um fato, fato número um. Mas você pode alegar um segundo fato. Juiz, o meu cliente merece a guarda porque o filho sempre morou com ele. E uma mudança nessa situação vai prejudicar o menor. Como que você vai provar isso pro juiz? Testemunha que falha do passado e que falha do presente. Olha, o menor sempre morou mesmo com a mãe. Os pais sempre foram separados, mas quem sempre teve a guarda foi a mãe. E tem a guarda até hoje. Então, esse segundo fato que você alegou na sua petição inicial, você precisa provar pro juiz, tá? Outro detalhe, doutor, excelência, a guarda deve ser definida em favor da mãe, porque a mãe tem condições financeiras de dar o mínimo necessário pro filho. E você vai levar testemunhas que relatem que nunca faltou nada pra essa criança, que ela nunca passou necessidade, por exemplo, que ela nunca passou fome. Ah, professor, quer dizer então que quem tem mais dinheiro leva vantagem? Aqui tá um alerta prático, tá? Eu esqueci de pôr a bandeirinha, mas eu vou pôr agora. Esse alerta prático é muito importante, porque isso o juiz nenhum leva em consideração. Se o pai é multimilionário e a mãe é uma pessoa humilde, isso em nada influencia na hora do juiz decidir. O que influencia é a condição financeira da pessoa vai fazer com que a criança passe necessidade, ou já fez com que passasse necessidade, isso pode levar, o juiz pode levar em consideração. Agora, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder aquisitivo, não. Então, você como advogado nunca pondere isso em suas petições, senão você vai estar cometendo uma agafe, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta que você tem que fazer, por exemplo, se você quer desmerecer a parte contrária, qual que é o motivo que faz com que a outra parte não seja merecedora da guarda? Se você está pedindo que a guarda fique com a mãe, você está indiretamente dizendo que o pai não é merecedor da guarda. Quais são esses motivos que fazem o pai não ser merecedor da guarda? Um histórico de agressão física ou verbal, por exemplo, pode ser que você alegue isso. Olha, o pai não pode ficar com a guarda, o pai sempre bateu, sempre judiou, sempre humilhou. Como que você vai provar isso para o juiz? Você vai levar a testemunha, você já vai ter juntado o boletim de ocorrência, por exemplo, se existia essa prova, e aqui tem um alerta prático para você, que eu também esqueci da bandeirinha, mas eu vou colocar agora, tá? Para esse mato ficar bem completo. Olha, evite de pedir a oitiva do menor sobre isso. Se você lá na inicial alegou que o pai sempre agredia, humilhava o filho, e você quer fazer prova disso e pede para que o menor seja ouvido, imagine que situação de desconforto e de trauma você está submetendo à criança. Você vai pedir para que ela rememore lá para o juiz que ela sofria agressão, sofria algum tipo de abuso, evita pedir esse tipo de prova. Se você tiver outras provas, logicamente, ah, você tem lá um monte de vizinho que escutava as agressões, que via o menor sendo agredido, então dê preferência para esse tipo de prova. Ah, não tinha outra prova, eu preciso ouvir o menor, aí sim, e aí certamente a oitiva vai ser através do depoimento especial, como nós dissemos ainda nessa aula, tá bom? Às vezes você pode ter alegado lá na sua inicial um histórico de abandono escolar, que representa desleixo na educação. Você vai falar, juiz, o pai não pode ficar com a guarda, porque durante o período que o filho morou com ele, ele reprovou três vezes. Como que você vai provar isso para o juiz? Testemunha, arrola o diretor da escola, os professores, pessoas que vão dizer que o menor realmente faltava muito na escola, leva histórico escolar, é prova muito importante para o juiz acreditar na sua versão. Outra alegação que você pode fazer também é, excelência, a criança, o pai nunca morou com o filho, e agora ele está querendo a guarda só para não pagar a pensão alimentícia. Isso é muito comum, tá? Muito mais comum do que você imagina. Como que você vai provar esse fato para o juiz? Você pode levar testemunha, você pode levar, por exemplo, e eu lembro de um caso, mensagens de WhatsApp. Eu lembro que aconteceu exatamente isso, o pai entrou com o pedido de guarda, e a mãe se defendeu, falou que não, ele só quer a guarda para deixar de pagar a pensão. Está aqui as mensagens que ele me mandou no WhatsApp, e lá tinha várias mensagens do pai, dizendo exatamente isso, olha, eu vou tomar a guarda de você para você nunca mais receber um centavo de pensão, eu vou cuidar do meu jeito, eu não sei o que você faz com a pensão, então ficou nítido que o interesse dele na guarda era só para não pagar a pensão. Então você pode juntar esse tipo de prova no processo. Tem validade jurídica? Lógico que tem. Eu preciso fazer, por exemplo, uma ata notarial? Não necessariamente. É importante que você faça uma ata notarial, para quem não sabe, é quando um tabelião examina aquelas mensagens e faz uma escritura pública, dizendo que realmente aquilo lá existiu, tá? Aquela mensagem existiu. Mas se você não quiser fazer ata, junta as mensagens do Facebook. Olha, se você cuidar de responder essas duas perguntas aqui que estão no nosso mapa para o juiz e levar exatamente prova que demonstra a existência desses fatos que você está alegando, a chance de você ter esse seu pedido acolhido vai beirar lá 99, 100%. Presta bastante atenção. Depois reveja essa aula, olhe de novo esse mapa, veja tudo o que é importante. E agora eu vou entrar para algumas observações importantes que já é a parte final da nossa aula. mas que tem coisa muito relevante para você. Vamos lá? Bom, se você pede para o juiz a designação de uma audiência, arrola as suas testemunhas e você simplesmente não leva as suas testemunhas na audiência e não fala nada, isso pode caracterizar a litigância de má-fé. Por quê? Porque alguns usam esse expediente só para enrolar o processo. Vamos imaginar que o processo tramita numa vara que demora seis meses para marcar uma audiência. E aí você espertinho, como advogado do réu, fala assim, ó, vamos rolar três pessoas, pedir essa audiência para o juiz, chega lá e a gente desiste. Ou então a gente não leva as testemunhas. Só para enrolar o processo mais seis meses. É muito comum o juiz entender isso como litigância de má-fé. Então, se você estiver advogando para a parte contrária de quem fez isso, lembra de pedir lá na hora da audiência para que o juiz condene a parte que fez isso em litigância de má-fé. Tá bom? Alerta prático, muito importante, que você não pode esquecer. As testemunhas. Como que se dá o comparecimento das testemunhas na audiência da ação de guarda? Bom, você tem que arrolar previamente indicando a completa qualificação. Não vai cair na besteira de não arrolar suas testemunhas e só comparecer com elas lá na data da audiência. Professor, quando que eu arrolo? Eu arrolo na petição inicial? Eu arrolo na contestação? Bom, você vai observar a decisão saneadora. O juiz, quando ele marcar a audiência ou quando ele sanear o processo, ele vai estabelecer qual é o prazo para você arrolar suas testemunhas. Isso está previsto lá no artigo 357, parágrafo 4º do CPC. Ah, professor, o juiz marcou a audiência, mas ele não apresentou o rol para eu arrolar as testemunhas. Para isso que servem os embargos de declaração. Entra com o embargo e fala, excelência, qual é o prazo para eu arrolar as minhas testemunhas? É para isso exatamente que serve, para sanar essa omissão. Vale a pena eu já indicar na minha petição inicial ou na contestação? Eu sempre recomendo que não, porque se você fizer isso, você já vai estar dando para outra parte o nome das suas testemunhas. E é importante que a parte saiba disso só lá perto da audiência, para evitar que ela procure suas testemunhas, para evitar, aliás, para fazer com que você consiga surpreender ao máximo o seu adversário. Então, na prática, não indica na petição inicial e nem na contestação. Deixa para indicar quando o juiz marcar a audiência e apresentar o prazo. Quantas testemunhas eu posso arrolar para essa audiência de guarda? No máximo 10 testemunhas, mas sendo no máximo 3 para a prova de cada fato. Bom, alerta prático muito importante. Vamos imaginar que a parte contrária, você está defendendo o autor e o réu arrola 8 testemunhas. Você sabe que o limite máximo são 10, mas são 3 para a prova de cada fato. O que você vai fazer? Lá no início da audiência de instrução, antes do juiz começar a ouvir as testemunhas, você vai pedir a palavra e vai falar, excelência, meu adversário arrolou 8 testemunhas, mas a lei, ela prevê o máximo de 3 testemunhas para a prova de cada fato. Então eu gostaria que o meu adversário esclarecesse qual o fato que ele vai pretender provar com cada uma das testemunhas. Porque se ele estiver querendo provar um fato apenas, ele pode arrolar no máximo 3 testemunhas e não 8 como ele fez. Com isso você vai pegar de surpresa a parte contrária, com isso você vai conseguir fazer com que ela se desequilibre emocionalmente, e muito provavelmente ela vai se embaralhar toda na hora de apresentar, na hora de escolher com que testemunha que ela vai ficar. Importante, depois que você apresentar o rol, em que hipótese que você pode substituir suas testemunhas? Nas hipóteses do artigo 451 do CPC. Vai lá depois e dá uma olhada. As hipóteses de substituição. Então... Obrigado. Obrigado. Obrigado.